Olá, eu sou a professora Anelis, sou professora de artes da educação infantil do Colégio Positivo Júnior e do Colégio Positivo Jardim Ambiental em Curitiba. Eu fui convidada a participar da websérie Mitos e Verdades. Vamos à pergunta? A arte é inútil para a educação? Mito! A arte é essencial para o desenvolvimento da criança. Por ser um conhecimento construído pelo ser humano, através dos tempos ela é considerada um patrimônio cultural da humanidade. E todos têm direito a este saber. Ela é tão importante que está na base nacional como um componente curricular centrada nas linguagens de artes visuais, teatro, dança e música. E na educação infantil está no campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Ela é fundamental para o desenvolvimento dos nossos pequenos. O ensino atual coloca o aluno como protagonista e criador, o que vem ao encontro de uma das competências mais requisitadas da atualidade, que é a capacidade de resolver problemas complexos, de criar e de inovar. Eu acredito que quando a criança está em um ambiente de ensino que valoriza a arte e que proporciona no decorrer das etapas de ensino um aprendizado realmente significativo, a criança ganha o mundo. Porque tem um repertório cultural e estético mais amplo, porque conseguem estabelecer conexões com mais facilidade, conseguem se expressar e se comunicar com criatividade, porque entendem o que as linguagens artísticas podem oferecer e aí eu incluo artes e as novas tecnologias. Geralmente elas valorizam suas próprias ideias e valorizam e respeitam as ideias dos outros, porque conseguem compreender que o diferente soma também contribui, têm um sentimento enorme de pertencimento e acima de tudo compreendem que o mundo está cheio de novas possibilidades, de novas oportunidades. Foi muito legal participar, eu agradeço pela oportunidade e até breve! Legenda Adriana Zanotto